Disputa pela soja será alta, setores de óleo e farelo brigam pelo grão com a exportação. Vlamir Brandalize é quem traz os detalhes pra gente. Acompanhe o Paracatu Rural, inscreva-se em nosso canal no YouTube. Vai lá, Paracatu Rural, marque o sininho, assista também na sua Smart TV, arroba Paracatu Rural no YouTube. Espero por você! Mercado Agrícola O movimento de alta nos preços da soja foi interrompido nos últimos dias devido às expectativas de maior oferta mundial. Dados divulgados pelo USDA no dia 12 de setembro apontam que a temporada 24-25 é estimada em volume recorde, com mais de 429 milhões de toneladas, 8,73% superior à safra anterior. A produção brasileira, por sua vez, deve passar de 153 milhões de toneladas em 23-24 para 169 milhões de toneladas na safra 24-25. Segundo pesquisadores do CPE, a entrada da safra 24-25 no hemisfério norte se aproxima, mas claramente ainda há de se esperar o cultivo, desenvolvimento e colheita, especialmente na América do Sul. Há preocupações com o clima seco no Brasil, mas a previsão de chuvas em partes do país para as próximas semanas já está levando os produtores a iniciarem o cultivo da nova temporada. A demanda recorde do Brasil por óleo e farelo de soja deve aumentar a disputa pela oleaginosa no país. Isso porque os movimentos de exportação também seguem fluxos bem expressivos. Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, chama a atenção para os contratos futuros. Nesse momento, há bons preços a partir de janeiro. Isso pode ser vantajoso aos produtores, tendo em vista que, quanto mais próximo da colheita da próxima safra, mais desvalorizadas ficam as cotações. Começamos o comentário de hoje com a situação da safra americana. Vamos lá, a safra americana de soja. Safra americana de soja evoluindo rapidamente, esse ano está adiantada, 44% das lavouras em maturação, todas na fase de enchimento final de grão, ou essas 44% de maturação e colheita já andando, já vamos comentar. A média histórica americana é de 37% de maturação, está adiantada a safra. Colheita em 6% das lavouras americanas, a média é 3%. O estado de Illinois, o maior produtor de soja dos Estados Unidos, com 6% colhido, a média é 1%. Indiana, ali do lado, com 6% colhido, a média é 1%. Safra americana andando. Temos que ficar de olho aí, porque as lavouras estão bem. 64% de lavouras boas e excelentes, leve queda em relação à semana passada, que tinha 65% de lavouras boas e excelentes, mas muito acima dos 52% de lavouras boas e excelentes que tinha no ano passado. Nessa condição aí, continuamos vendo a safra americana, talvez um pouco maior do que o USDA está apontando. O USDA apontou 124,8 milhões de toneladas, e numa condição de 64% de lavouras boas e excelentes, chegando nessa reta final, enchimento de grão, maturação, boas condições de umidade no solo, mesmo tendo poucas chuvas nas últimas semanas, ainda continuamos vendo o potencial da safra e perto de 126 milhões de toneladas. Não é de assustar isso se o USDA vier a corrigir os novos números, mas pouco acima, né? Um milhão e meio de toneladas a mais, frente aos 124,8 milhões de toneladas que o USDA apontou na última semana. Essa é a condição da safra americana, o mercado de Chicago vai ser mantendo aí, vai trabalhando de 10 a 10 dólares e meio aí as posições de novembro a maio, e cega na janela. A boa notícia é que continua segurando bem os 10 dólares de suporte aí no novembro em diante. Essa é uma boa notícia para o produtor nesse início de colheita, mas não podemos nos assustar se o mercado ainda pressionar um pouco para baixo, porque ainda estamos no começo do plantio da safra brasileira, tem plantio aí para andar, se o clima normalizar as chuvas nos próximos dias, ainda é um fator negativo, tecnicamente é um fator negativo para o mercado de Chicago. Então, temos que dar de olho nisso. Nesse momento, a comercialização da safra brasileira avança para a casa das 108,5 milhões de toneladas, restando aí pelos nossos cálculos, mais ou menos, 39,5 milhões a serem negociadas até a nova safra. Lembrando que há uns 20 milhões de toneladas desse volume aí que está na mão de produtores que vem apontando que vão deixar para negociar em janeiro, em função do ano fiscal. Mas a disputa interna continua crescente aí. A indústria precisa de soja para fazer farela e óleo, e com isso pagando proporcionalmente melhor do que o mercado de exportação. E exportação segue forte, batendo o recorde. Nos dados da SESEC dessa semana, nas primeiras duas semanas do mês de setembro, embarcamos 3 milhões e 15,5 mil toneladas. O acumulado de janeiro até agora, 86,5 milhões de toneladas. É recorde histórico. O ano passado, o recorde era, foi do ano passado, 84,1 milhões. Estamos aí muito acima do ano passado, com 86,5 milhões de toneladas, frente a 84,1 milhões de toneladas do mesmo período do ano passado. Farelo também com recorde histórico de exportações, com 17,5 milhões de toneladas acumuladas nesse momento, frente a 16,6 milhões de toneladas do mesmo período do ano passado. Então, seguimos com o recorde. Isso é importante. O acumulado do Complexo Soja, nesse momento, nós estamos aí com cerca de 105,2 milhões de toneladas de soja, farelo e óleo embarcadas. É um recorde histórico também no acumulado. Então, isso é importante porque vai apertando a oferta doméstica e vamos tendo menos soja para ser negociada para frente. O ano passado, nós tínhamos 102,8 milhões de toneladas no Complexo acumuladas. E era recorde histórico. Nesse ano, estamos com mais volume. A disputa entre Estados Unidos e China, a disputa comercial, a briga comercial, o guerra comercial, está trazendo agressividade de compra aqui no mercado brasileiro dos chineses. Isso valoriza os prêmios, está mantendo prêmios fortes. E aí, nós temos a disputa de porto e o mercado doméstico que precisa soja para fazer farelo, que estamos com recorde histórico de demanda do setor de ração, recorde histórico na exportação, e o setor do óleo com recorde histórico de consumo interno em função da forte demanda do setor do biodiesel. Então, isso é importante para dar lastro e o mercado doméstico da soja segue. Nos portos, a semana vai correndo, com o mercado de Chicago mais calmo e dólar também. Temos aí cotações de R$138 a R$140, uns indicativos nominais nos portos e alguns negócios fluindo no curto prazo. O safra nova vai de R$127, R$128 até R$131. Mercado um pouco mais frágil nessa semana na safra nova. E safra nova, hoje, temos aí cerca de 23,5% dela negociada, contra mais ou menos 30%, que seria a média, né? Então, estamos atrasados. O produtor não deixe para vender ou precisar vender efetivamente no mês de março e abril, porque tudo indica que vamos ter uma grande safra e aí vai ter muita pressão de oferta na boca da colheita. Isso não é nada bom para o produtor ter que vender nesse momento. O produtor tem que estar preparado para isso. Pois é, pessoal. Quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracatu-rural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio. Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Nós gastamos muito tempo e energia tentando conquistar coisas na nossa vida, né? Boas notas, uma vaga no time, um bom contra-cheque ou até mesmo uma vaga na faculdade. Nenhuma dessas coisas, nenhum desses objetivos é ruim em si. Mas se a gente não tomar cuidado, a mentalidade do trabalhar duro para se obter tudo começa a se infiltrar na nossa fé. Ser cristão poderia, assim, significar tentar ganhar o amor de Deus através do nosso próprio esforço. A beleza do Evangelho, no entanto, é que você não precisa ser bom o suficiente para que Deus o ame e o salve. Não há nada que você possa fazer para merecer o amor de Deus. Tudo que você tem a fazer é crer e, assim, receber. Então, nesta semana, faça exatamente assim. Passe algum tempo agradecendo a Deus pelo dom gratuito do seu amor. Diga-lhe que você não somente acredita, mas também o recebe. Que deseja encontrar maneiras de realmente aceitá-lo em todas as áreas da sua vida. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Fica com Deus. Acorda de manhã para prozear, no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural 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 Programa Paracatu Rural